Sejam bem-vindos a um jogo nunca feito na televisão brasileira, o Timeline Analógica. Conseguiu falar, né? Acho que é por isso que ninguém fez, né? Pois é, que ninguém conseguiu falar do jogo. Mas as regras são claras. Teremos três minutos para fazer essas fotos ou mais. Porém, essas fotos têm que ser cumpridas, ok? Temos aqui a selfie, selfie deitado, selfie clássico, paisagem, natureza, food porn. Temos também foto esportiva, foto de lazer e hashtag sensualizando, que pode ser uma coisa no espelho, uma coisa tipo... Entenderam, né? Depois, a gente vai aqui atrás fazer a nossa timeline analógica, colocando as nossas legendas para as fotos. Enfim, meninos, a gente tem que estar duvido de si, porque a gente é da internet. A gente não pode decepcionar a galera que está começando. Nunca, nunca. Acho justo. A gente não decepciona nem no analógico e nem no digital. Somos um time. Lembrando que esse time vai acabar. Que isso? Porque quando a gente terminar de fazer a timeline, a equipe vai votar e vai escolher a melhor timeline. E aí, meu amor... É guerra. Tô zoando. Só que alguém vai ganhar. Cada um por si agora. Já me separou. Entendi. O time era só pra explicar as regras, tá bom? Então, vamos lá. Jo-ken-po. Ganhei. Ah, que tendência. Então eu escolho. Ah, você escolhe? Tá bom. Eu vou ser o último. Por quê? Como assim não? Ele ganhou, ele escolhe. Eu também achava. Ele ganhou, tem que ir primeiro. Eu também achava. Fernando, o programa é teu. O que a gente faz? Ah, eu não sei. Eu não consigo ser injusta. Tá aí, quem vai primeiro, então. Ó, vamos ver pra quem você te convidou pra esse programa maravilhoso. Vai primeiro. Jo-ken-po. Jo-ken-po. Vai primeiro. Toma. Cronometro. Ok. Valendo. Corre, 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 corre. Nem preciso correr tanto, sabe? Não precisa, né? Tira aqui pra mim uma foto minha dormindo com esse bichinho de relânsia. Bem no close, tá? Aqui, ó. Vem mais perto. Três é coisa pra caramba pra fazer. Não sei se é fração, não. Mano do céu, eu sou o segundo. O que ela tá fazendo? Eu quero roubar a ideia. Mãe, miga. Não vai lhe olhar, não vai lhe olhar. Não vai lhe olhar, não vai lhe olhar. Por favor, por favor. Ai, menino. Ô, gente. Tô pegando a pílula hoje, né? Eu vi. Não, é um selfie clássico. Pera aí. Eu preciso conseguir fazer isso. Vem, miga. Segurança aqui. Um, dois, três, hein? Daqui vez com um pata, só que... Me dá. Próxima. Arranca. Menina. Não tome com esse tempo. Fotos esportivas. Tá, já sei. Já foi metade do tempo. Sem... Sem pressão. Ah, mas ela fez o que fez com. Tem que tirar bem de pertinho, porque tem que parecer que é uma pepeca. Ó, um boilhão. Dois minutos. O que mais? Foto de lazer. Foto de lazer. Vem. Vai. Vai. Valendo. Tem que gostar do festeiro. Qual é isso que ela tá fazendo? O que mais? Falta quanto? Dez. Nove. Oito. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou. Terminei. Deu pra fazer tudo? Deu. Você pode parar de correr já. É, então. Minha missão foi cumprida. É cansativo, mas dá tempo. Calcula bem. Pensa. Três, dois, um. Tá valendo um carro. Esqueci de falar isso, tá? Jesus Cristo. Três, dois, um. Claro. É o apoiador do programa. Valendo! Ai, me estartei. Agora foi. É bom que a última pessoa ganha no Jockeempo e tem a chance de ficar pensando no que vai fazer. Ah! Tá tudo bem. Pede pra alguém bater, besta. Ó. Ah, tá. Ele quer fazer uma foto de cima me copiando. Esse estilo é meu, hein? Estilo de selfie a mim, hein? É sim. Ih, tô achando muito lento. Isso aí no caso mesmo é o quê? A natureza. Tá bom. Com licença que foi a natureza. Vai, filho. Próxima. Food porn. O que tem comida nessa casa? Aí, na mesa, lá na pia, aqui, tem comida. Melhor foto. Melhor foto da vida. Vocês já fazem todas as boas ideias e eu não posso fazer mais nada. Vai! Você tira uma foto minha assistindo o filme 3D, por favor? Eita, vai acabar. Olha o carro! Sério! É sério que tá valendo o carro? Tá? Tá apoiador do programa. Você é muito atriz, eu não consigo. Eu acho que foi. Foi? Eu acho que foi. Não quer rever nada mais? Prazer, food porn, natureza, self clássico. Ok, foi. 3, 2, 1, stop! Não pode fazer mais. Parabéns, moleque. Deu tempo. Deu tempo. Já estamos aqui com o nosso material, querido. Agora chegou a sua vez. Você teve muito tempo pra pensar... Só sua timeline... Já não sai boa. Vou dar na sua cara. 3, 2, 1... Vai! Foi! Limado, hein? Ai, caiu nas minhas carças. O travesseiro pega o travesseiro pra mim. Mano, para de falar que você gosta de carro. Como assim para de falar? É o prêmio do bagulho? Ué! Para de falar. E aí, gente? Olha, só queria te dizer uma coisa. 57 segundos! Nossa! Nossa, tu ainda tá na primeira. Tá ainda na primeira. Ai, que doce. Nossa, perdeu o carro já. Já. Doce. A gente vai ganhar com certeza, amigo. Bote aqui. A gente tá contra um outro, né? Eu não gostei de fazer isso aqui contigo agora. Então devolve. Eu devolvo, ó. Faltou o soco. O que que ele tá fazendo? Nossa, ele tá subindo num negócio a ponto de cair. Jesus! 2 minutos e 20! Nossa, tá fazendo tipo muita onda. 3 minutos, acabou o tempo! Faltou uma. Felipe, vai perder ponto. Vai perder as rodas do carro. Se ganhar. Faltou uma. Não, Felipe. Será que foi 3 minutos? Como num passe de mágica, timelines prontas. E agora eu quero saber quem tem a melhor timeline. Não esquecendo, equipe. Quem não tratou vocês? Ah, beleza. Foi o Multishow. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sou apresentadora. Vamos lá, quem começa? Eu, né? Porque fui eu que comecei. Jesus Cristo. E eu que vou começar. Porque fui eu que comecei. Justo, justo. Foto acordando, não é? Eu bem meiga com o coelhinho dizendo, dormi com o meu coelhinho. Bom dia, Milly Phillips. Ah, não. Apelou pra nostalgia. Apelou, apelou. Porque a Milly era o quê? Ela era o quê? Era coelho. Era bacana. Vamos lá. Eu, num trânsito de SP pensando, trânsito em SP, eu queria assim, moto-horse. Isso aqui é uma moto, porém a mãozinha é a do cavalo. Porque eu tenho medo de andar na moto, que ela vai muito rápido, eu posso me escangalhar, me estabacar, porque o meu grande medo é cair de moto e se ralar. Beijo, Ludmilla. Selfie clássico. O quê? Selfie com duck face. Não tem nenhuma mais clássica dessas. Só que uma duck face dessas, bicho. A original recusa imitação. Eu fiz o quê? Quatro. Entendeu? Então tá bom. Uma foto sensual. A pessoa pode olhar e pensar que eu tô o quê? O quê? Pois é. O quê que tá acontecendo? Não é o que você tá pensando. Só tô caçando pelo na axila. É aqui, gente. Ai, que gente tarrada. Próximo. Com licença, então. Vamos lá, quero ver se vai ser melhor. Com licença, tô tentando falar um pouquinho. Com licença. Vai, querido. Então tá. O programa é meu. Nós temos aqui uma selfie clássica, assim como o Fê Souza. Uma duck face. Porém, olha esse duck. Eu tô com um pé de pato. Eu não tô só com um pato. Eu sou o pato. Tá bom. É um duck face mesmo. E assim como são os patos, são as pessoas desse planeta. Muito obrigado. O que que diz isso? Quer dizer que as pessoas são como os patos. Elas são patos? Porque elas cagam muito? Não, porque tu não entendeu. Tudo bem, pode passar pro próximo, amigo. Não usa hashtag, gente. Realmente pode ser hashtag. Pra que nem tudo precisa de hashtag? Eu concordo com tudo. Eu tenho um programa todo baseado em hashtag desse canal. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hashtag é a piada em cima da piada. Eles não pegam aqui, ó. Nós temos aqui a food porn fazendo macarrão com limão. É a minha nova receita. Macarrão com limão. Acessa lá. Às vezes a gente come macarrão com laranja. E é um limão. É isso mesmo. É uma laranja. É um limão. Isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Posso ter confundido a fruta? Sim, talvez. Foto lazer. O que que é você? Lazeirando. Lazeirando com cavaquinho e com óculos 3D, porque música é como filme 3D para os ouvidos. E temos eu sensualizando comigo mesmo, porque caso vocês não saibam... Essa foto tá foda. Muito obrigado. Muito obrigado. E foi um beijo muito bom, inclusive. Você beija bem? Eu beijo muito bem. Segundo eu mesmo. E fato curioso, você só pode se beijar no espelho, nos lábios. Muito boa. Muito boa. Muito obrigado. Se eu não me amar, quem vai? Hashtag beijos. Boa. Seu namorado não? Castanhari, vai! Vamos assim. Castanhari, estamos esperando. Vocês demoraram muito. As minhas são mais simples. Ainda bem, né? São mais modestas. A primeira é, bebi demais e acordei com uma zebra. Bom dia. Eu colocaria assim, bebi demais. Hashtag deu zebra. Nossa, é verdade. Perdeu. Aqui é a famosa clássica Bikini Bridge. Só que com... Que? Não tem o bridge. O que que é Bikini Bridge? Eu não sei. Você sabe o que é Bikini Bridge? É aquelas fotos que você vê a mulher que faz com biquini, que faz uma ponte entre as duas. Sabe? Na verdade ficou Bikini Mountain. É, virou uma... Virou uma cueca mountain. Aqui ó, eu na natureza achei essas plantas aqui e estou chocado com a natureza. Chocado? Porque eu estou muito chocado, ó. Eu estou muito, é muita planta. Essa aqui ó, essa foto não está em movimento. Que é se eu no skate fazendo uma manobra. Mas é para avisar as pessoas que eu não estou fazendo a manobra porque não está em movimento a foto. Tá parado. Tá? Que bacana. Ficou difícil para você que está em casa, hein? A equipe também vai precisar repensar, decidir. Para isso a gente tem um intervalo e não sai daí. Que na volta a gente tem o resultado da brincadeira e o desafio final. Que dramático. Não é, menino? Eu senti. Desafio final. Ah, entendi. ARARTS AGÍVEA TÁ TAS E